Você pode até ser a favor do regime de recuperação fiscal e achar que o servidor pesa muito para o Estado. Mas agora vamos te mostrar os números. A folha de pagamento do Estado de Minas Gerais é de 3 bilhões de reais. Se multiplicarmos por 13, 12 salários mais o décimo terceiro, nós teremos uma folha de 39 bilhões de reais por ano. A população de Minas Gerais é de 21 milhões de pessoas. Se dividirmos 39 bilhões, folha anual dos servidores, por 21 milhões, população de Minas, teremos 1.800 reais por ano. Ou seja, são 150 reais por mês por pessoa. Se você acha que com 150 reais você consegue pagar a escola do seu filho, um plano de saúde e a segurança privada para você e sua família, aí sim você pode ser a favor do regime de recuperação fiscal. Esse é o objetivo do regime de recuperação fiscal, acabar com o serviço público e fazer com que a população de Minas tenha que pagar pelos serviços que são públicos hoje. Música 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 Música